Gente, o pagamento da restituição do imposto de renda chegou ao fim, viu? Mas nem todos aí os contribuintes conseguiram receber. Isso porque algumas declarações ficaram retidas na malha fina. A Daíra Oliveira, ela preparou uma reportagem pra gente sobre este assunto, explicando aí como a pessoa deve regularizar essa situação. Após o fim do pagamento das restituições do imposto de renda, um total de 869.302 declarações do imposto caíram na malha fina, do total de declarações recebidas, que chega a quase 37 milhões. Dos documentos recebidos, 2,4% do total foram retidas este ano, segundo informações da Receita Federal. Das declarações retidas, 666.647 têm imposto a restituir, o que representa 76,7% do total incluído na malha fina. Muitas pessoas deixaram de receber a restituição do imposto de renda por omissão de rendimentos que estão sujeitos a ajustes anuais, como rendimento do salário, ações judiciais e também aluguéis. Outro motivo que leva a declaração a cair na malha fina é a omissão de rendimentos de dependentes. O contribuinte que não teve a restituição liberada deve corrigir a declaração antiga. Para verificar a situação, é possível acessar o site da Receita Federal na opção Meu Imposto de Renda, qual a pendência para acertar as contas com o fisco. Nesse ambiente virtual, o contribuinte terá acesso ao extrato de processamento do imposto de renda com todas as informações. O contribuinte também pode esperar o comunicado da Receita Federal descrevendo quais documentos precisam ser apresentados para explicar a pendência.